Como está o PRTB no Brasil, no Nordeste e particularmente em Alagoas? Ali em Alagoas esperamos com a entrada do Almeida, temos muito mais musculatura para elegermos agora, especialmente focado em deputado federal, dois ou três, dois de preferência. É viável, já fizemos um estudo a respeito dessa possibilidade e é real. E quatro a cinco, talvez chegamos a cinco deputados estaduais. Viável. Com relação a candidatura majoritária, não vamos optar agora por dizer nada, mesmo porque eu acho que nós temos que reconhecer lideranças que já estão pontuando à frente. Vamos apenas verificar, observar. Então, nesse sentido, ainda não temos como declarar hoje qualquer coisa nesse sentido, de maneira séria. Não vamos especular. Então, sejam os candidatos postados hoje, sejam outros que podem surgir, inclusive com a PRTB, vamos ver. De repente, seremos unanimidade, então a eleição estará definida no momento depois. Agora, hoje queremos só discutir proporcional. No país todo, para te dar um quadro, o PRTB, com dois aqui da Alagoas que esperamos eleger, onde teremos também deputados federais do Distrito Federal, com o Luiz Estevam, que está com o nosso partido lá, o ex-senador Luiz Estevam, que está à frente. É possível elegermos dois também. Goiás, um, Amazonas, um federal, Roraima, um federal, ou seja, no Brasil todo. Pretensões temos, mas com o pé no chão, de chegarmos entre 10 e 12 federais, com a quantidade máxima de 20, de 15. Agora, de estadual, nós elegemos 17. Vamos dobrar ou triplicar. Então, é um partido que pode vir a lançar a candidatura própria da minha presidência. Vamos ver, nessa reforma política, o que que restará de suporte para que o lançamento, por exemplo, da minha candidatura, em tese, que pudesse vir a ser feito, ou outro que se apresentar, né? O espaço está aberto para isso, mas eu fui candidato já duas vezes, fiquei no quinto lugar na última eleição, e se tiver que ser convocado pelo meu partido, uma vez mais, estaria à disposição.